Hoje vocês vão aprender como configurar o painel da NVIDIA com foco em desempenho nos jogos E se você possui uma placa de vídeo AMD, no comentário fixado vai ter um link lá como configurar a placa de vídeo da AMD Então é isso, vamos para a configuração A gente vai com o botão direito, painel de controle da NVIDIA Abrindo aqui o painel de controle da NVIDIA, essa é a tela inicial que iremos ver Aqui nessa primeira parte aqui, a gente vai usar essa opção aqui Use as configurações de imagem avançada em 3D Vocês podem deixar essa opção marcada que a gente vai configurar através aqui, gerenciar as configurações em 3D Então aqui nessa tela aqui, é onde a mágica acontece Antes de tudo, eu vou explicar para vocês aqui, que esse anti-aliasing aqui, vocês não precisam dele Porque ele já tem nos jogos atuais, competitivo, e até os jogos atuais aí, casual também, já tem esses recursos Beleza? Então isso aqui você não precisa mexer nele Apenas esse aqui ó, esse correção de gama aqui vai estar ligado, você pode ligar ele E esse aqui vocês podem manter controlado por aplicativo mesmo Aqui, CUDA GPUs, isso aqui é só para quem tem mais de uma placa de vídeo no PC No caso aqui, eu só tenho uma, eu mantenho só uma ativada Descendo um pouco aqui, é onde começa Esses aqui vocês podem manter padrão, essas filtragens de textura O que a gente vai mudar aqui é essa filtragem de textura de qualidade Aqui a gente vai botar alto desempenho Que assim vai diminuir o atraso dos jogos de vocês, ainda mais se for jogo competitivo Por exemplo, Valorant, CSGO, outros jogos aí de FPS, isso aqui muda muita coisa Aqui em GPU com renderização ou PGL, a gente vai colocar NVIDIA Que a gente vai usar a nossa NVIDIA para fazer a renderização dos jogos Isso aí a NVIDIA já faz né, mas a gente vai mandar aqui fazer dedicado Aqui em modo de energia galera, isso aqui é muito importante Porque isso aqui faz uma diferença enorme no FPS de vocês Aqui a gente vai colocar preferência por desempenho máximo Isso aqui ajuda muito Agora aqui ó, vocês que jogam jogo competitivo, principalmente FPS Modo de latência galera, isso aqui tem que estar no ultra Isso aqui diminui muito o input lag O input lag é um atraso do seu computador com o sistema Entendeu? Por exemplo, estou fazendo um AD aí no jogo Vamos supor, no valorante E você está sentindo um atraso, você está trocando tiro Você está sentindo um atraso ali na tela Entendeu? Então isso aqui é muito importante que vocês diminuam Que aí vocês coloquem no ultra, no caso, para diminuir o input lag Agora aqui, nesses outros aqui é tudo padrão Vocês podem manter padrão isso aqui Os únicos que vocês vão mudar é aqui Primeiro essa taxa máxima de quadro aqui É se você quiser limitar seus FPS Vamos supor, ah meu monitor só pega 165 Hz Então você vai lá e pode gravar aqui Isso aqui é opcional, beleza? Eu também não recomendo que você use isso Apenas se seu computador tem muita queda de FPS E também se dependendo Utilize o FPS que o seu monitor é compatível Por exemplo, se o monitor é 60 FPS Você não precisa mais do que isso Se o seu monitor é 100 FPS Você não precisa mais do que isso Aí só se der umas quedas Aí você coloca ali em 120 Porque isso aí tiver uma queda de 120 para 100 Então você não vai perceber a queda de FPS Mas sim, se cai, muda muito Beleza? Se cai FPS, muda muito o recurso A tela, dá input lag Então é recomendado que você crave o seu FPS aí E aqui em taxa de atualização preferida Aqui você coloca sempre maior disponível Isso aqui, a placa de vídeo vai sempre colocar Agora aqui em taxa de atualização preferida É importante que vocês coloquem aqui a maior possível Porque aqui ele vai manter sempre a taxa de atualização Da NVIDIA certa Que é, exemplo Meu monitor é 165 Hz Então ele vai manter sempre Que eu ligar o computador Ou que eu entrar em outro jogo Ele vai sempre manter 165 Hz Porque o que acontece? Às vezes você pode reiniciar o seu monitor A taxa de atualização dele pode descer para 144 100, entendeu? Isso aí varia muito Então às vezes pode acontecer Então se você manter essa opção aqui Você não precisa se preocupar com a taxa de atualização Agora aqui, vamos configurar aqui a próxima parte Aqui, tá aqui processador, né? Vocês vêm aqui embaixo Aqui tem a processador Aqui vocês colocam aqui a NVIDIA de vocês Colocou o processador aqui A gente agora vai para algumas opções aqui Agora aqui em mudar a resolução Aqui começa aqui a primeira parte Aqui já tá a atualização de atualização Que eu falei para vocês Aqui ó 165 e 144 Então com aquela opção lá que eu ativei Ele vai sempre manter esse 165 Não vai mudar Mesmo que eu iniciei o PC Mesmo que aconteça uma queda de energia O que acontece muito é isso, galera Quando cai energia e você tá com o PC ligado Ela pode acabar descendo aí para 144 ou menos Então com essa opção da NVIDIA lá ligada Vai sempre manter 165 Aqui a resolução eu aconselho vocês a usar padrão do monitor Não mudar Então muda configurações aqui de cor da área de trabalho agora Esse aqui, galera Vocês aí que gostam de um jogo colorido Com mais saturação Vocês não precisam baixar aplicativo nenhum Tem muita gente que baixava aplicativo Para deixar o jogo mais colorido Aqui você não precisa Se você tem NVIDIA aí É só você vir aqui no painel dela E mudar aqui É esse Digital Vibre Esse aqui Você pode aumentar ou diminuir Que já vai aumentar a cor do seu monitor aí E dos seus jogos também Agora se você grava vídeo Você só tá vendo o jogo mais colorido O jogo não Quando você estiver gravando Não sai mais colorido Agora se você quiser gravar o jogo colorido também Aí você sim vai precisar de um aplicativo Mas isso aqui só muda a cor do seu monitor Só que você vê Então às vezes Vamos supor Você também abre uma tela no Discord Ele O pessoal vai ver a cor normal Só que você vê mais colorido Então galera Esse aí foi o vídeo Como configurar o painel da NVIDIA Em foco em desempenho Se você gostou Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Para mais um amigo seu Também não esqueça De deixar o seu comentário aí Dando algumas dicas De otimizações Para a NVIDIA Beleza? Então é isso Valeu!